E aí pessoal, passando pra falar aqui no começo do vídeo, que hoje eu fiz um vídeo com uma pegada um pouco diferente, beleza? Espero que vocês gostem aí. Hoje eu tentei fazer o vídeo sem muito corte, sem muito corte, espero que vocês gostem, beleza? Já acabei de passar na feira de gado, feira de porco, feira de ovelha, feira de ração e feira de galinha. Vai ter esses vídeos tudinho, beleza? Já tô aqui em casa, agora eu vou começar a cuidar dos animais aqui, beleza galera? É isso aí, agora fica aí com o vídeo. E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Acabamos de chegar aqui na feira de galinha. Já pedindo a você que não foi inscrito, se inscreva, deixa o like que ajuda bastante. Olha aqui, quinta-feira, tá meio nublado, meio nublado hoje, graças a Deus tá chovendo bastante por aqui. Chuva de inverno, chuvinha fina. Vamos começar aqui a pesquisar o preço. Baixa de carinha hoje. Lembrando que a feira de galinha tá precisando da quinta-feira, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like pra ajudar o canal, que ajuda demais. E vamos descer pela aqui e começar a perguntar o preço. E aí pessoal, vamos descendo pela aqui. Olha aí, aqui é galinha. Bastante galinha. Olha umas grandão aqui. Deixa eu perguntar aqui, o rapaz aqui. O senhor tá pedindo a quanto? Quarenta, trinta, cinco quilos. A partir de vinte e cinco. Olha aí, a partir de vinte e cinco. É só galinha grande. Aí sim, umas galinhas dessas vai lá pra ele não acabar criar. Quando eu voltar a criar, eu quero criar galinha grande. Galinha pequena é sem futuro. Obrigado. Aqui tá o Black Friday. O Black Friday tá por ali. Vamos descer pela aqui. Cadê o rapaz? Ele tá ali na frente. Deixa ele voltar aqui pra gente perguntar a ele. Embaixo, tá do Guiné. E aqui tá carregada. É a partir de quanto? Tá a partir de quinze. De quinze e os Guiné? De quinze e os Guiné a partir de vinte e cinco, é? As galinhas tá a partir de quinze aqui, viu? A partir de quinze as galinhas. Tem um lote aqui, ó. Um lote aqui, ó. Tá de quinze também. Aqui é quinze também? É quinze também. Quinze também. E os Guiné a partir de vinte e cinco? É a partir de vinte e cinco. Vinte e cinco reais os Guiné. De vinte e quinze a partir de vinte e vinte. Traga. Aqui vai de quinze até vinte. Se é a teta. Quer, traga? Aí. Dá não, dá não. Hoje veio galinha até as horas, não foi? Sim, hoje veio. Isso foi que eu já vendei um menino ali de cinquenta. Já vendeu cinquenta? Eu vendei cinquenta. Foi que veio carregado hoje. Foi que veio carregado. Hoje veio carregado. Chuvendo. É bom, né? A chuva é madrugada aí, ó. É isso aí. Pronto. Obrigado aí, Rumi. Valeu. Beleza. Vamos aqui no break-fried. Olha aí, pessoal. Aqui o break-fried tá carregado de hoje, ó. Hoje vem ovo de todo jeito. Ovo de capoeira aí pra deitar a galinha, pra comer. Cerco pra tudo. Olha aí. E as cartelas de ovo aqui, já quantos? Essa daí pagou, né? Like aí, nosso amigo Zezinho, autoridade máxima. Aqui de cachoeirinha. Corta a peça, fanguinha pra criar. Fanguinha pra criar. Maravilhosa. Vinte e três reais. Vinte e três reais. E o ovo hoje? Dezessem reais, capoeira aí. Dezessem reais, capoeira. Olha, Matinho. Trinta reais. O galo-touro acabou, senhor. O galo-touro. Aí deu tudo. Essa daqui parece que não é isso agora, não. Essa daí é isso, comissão. Não, eu vou ter a cartão do outro. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Aí é desenrolado. Eita, topada danada. Ué, quinze reais. Quinze reais. Tuna. Ó os oveiro, tudo cheio. Ó, é limpinha, sabia. É show, papai. O telefone é 8105-1005. A mercadoria que zéu tem. É show, papai. O galo-touro acabou. E o peru, o peru tá quanto? O peru já vendeu ali o menino. Cem reais. Cem reais o peru já não. Sim, o baiano. Cem reais. Tá, tudo. Valeu, Vigari. Valeu, meu filho. Aí, desenrolado. Vamos descer por aqui. Os guinem aqui do rapaz. Vamos aqui perguntar. Olha quantos desses pequenininhos? Dá pra 35 reais. Cinco reais. É. Aí, ó. Cinco reais, garmizé. Isso é paturi, é? É, isso é paturi. Quanto o casal desse aqui? Dá pra 30. Aí. Aí, garmizé. 70 reais o casal. É, o casal dele. São gás africano. São gás africano. São gás africano. 150 o gás. Ô, dois, quer o dinheiro lá do pessoal não? Quer o dinheiro? Aí, os paturiões. Ei, oi. Quer o dinheiro não? Pronto. Ele tá negociando aqui. 100 reais. Não. Vou dar 70 nele. Não. 70 com 70, 140. Temo dinheiro. Aí. 100 sabe quanto? 100 reais o que rendeu o gás. 80. 80. 80. 140. 4? 60. 4? 100 parâmetros. 100 parâmetros. Olha, o negócio é só. 140. 150. 150 você vai dar. 150. 140. 150. 150 aí. Quase aí, bó. Quase? Fago da hora. O quê? Vou, bis. 100 parâmetros. Quero, bispoirinho, bispoirinho. Bê, bispoirinho. Bê, bispoirinho. Bê, bispoirinho. 150. 60, 140. É 140, todo dia não? Aí. Valeu aí, ó, valeu Valeu Olha isso, aqui também tem galinha Cadê o nome daqui? Tá por ali Olha a galinhada Tem galinha até as horas, já tudo embalado São rapazes que compram pra levar E aqui só o movimento da feira É uma feira pequena, só uma feira pequena Mas é bem movimentada Tem dia que vem bastante, tem dia que vem Vem mais pouco Só que, como é que se diz, galinha é o preço de sempre Não aumenta não, apesar do milho estar caro Galinha não aumenta não, praticamente a mesma coisa sempre A diferença é pouco E a galinha daqui, o senhor tá pedindo a 4? Eu fiz, essa galinha foi vendida Já foi vendida, não foi? Sabe quanto a bichinha é dessa? 40 reais 40 reais a unidade Pronto, foi vendida, 40 reais a unidade E essas guinézinhas pequenininhas? Guinézinha pequenininha eu comprei até reais Foi comprado a 10 reais, menos o pequeno Obrigado, obrigado Vem aqui, pra galinha O que o senhor tá pedindo a 4? 15 reais a 15 reais a frangada 15 reais a 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 15 reais Pessoal negociando Vamos ver se por aqui A senhora tá pedindo a 4? 40 nas 3 40 reais as 3 40 reais Obrigado A partir de quanto o senhor tá pedindo? A partir de 20, né? A partir de 20 reais A partir de 20 reais Galinha grande De 20 até 40 aqui, vai É galinha demais Ó, é a galinha, é a galinha Isso aí pessoal, vamos descer aqui Agora eu vou partir lá pra feira de Pra feira de porco Rapidinho quem não fez aqui, se inscreva, deixa o like que ajuda bastante E isso aí, obrigado aí por acompanhar o vídeo Se Deus quiser, quinta-feira a gente tá pela aqui de novo Beleza? Isso aí, até o próximo vídeo É a galinha, é a galinha, é a galinha, é a galinha